Posso comer, então, os quatro tipos de carboidrato diferentes na mesma refeição? Arroz, macarrão, batata doce e mandioca na mesma refeição? Pode. Como é que se faz isso? Por exemplo, você necessita de 30 gramas de carboidrato. Nessa situação aqui, cada alimento vai te ofertar 7,5 gramas de carboidrato. 100 gramas de arroz, mandioca e macarrão me dá 30 gramas de carboidrato? Se eu consumir 25 gramas dos três, eu tenho 7,5 em cada um. Falta mais 7,5. Mais 7,5 vai vindo a batata doce. 150 gramas tem 30. 37 gramas de batata doce. As pessoas julgam um alimento só e acham que esse alimento que vai fazer você ter problemas. E não é muito pelo contrário. Um alimento isolado não resolve nada. Ele não resolve um problema pensando a nível de emagrecimento. E nem resolve também a questão de você ter algum tipo de performance com um alimento isolado. É sempre o conjunto da obra. A vida worth living is a life with me. And I'll do what I love till my heart stops beating. I'm feeding this demon. E aí